Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Então olha só, depois que eu criei nosso primeiro arquivo, aqui está ele, nos arquivos recentes, nos projetos recentes. E olha só o nome que eu dei, Projeto Aula 1, então ele foi aberto há 9 minutos atrás aqui. Então eu não preciso mandar abrir o projeto, basta que eu clique aqui e aqui tem um outro projetinho. Então eu quero esse aqui, Projeto Aula 1, então para você ver que ele já apareceu aqui. Ok? E aqui está então a mesma tela que nós encerramos antes. Olha só, então como eu estava mostrando para você, aqui são os componentes do programa. Para que a gente já possa começar a trabalhar, para valer, para a gente não perder tempo, o que eu vou fazer? Aqui na nossa área de Projeto, aqui nós vamos importar as imagens, os vídeos, os áudios, as músicas, fotos, tudo que você for usar no seu projeto nós vamos importar aqui. Para fazer essa importação é muito simples, basta que você dê um botão direito, manda importar, importe, aí você vai escolher então a pasta que você tem, por exemplo, eu tenho aqui a Produção CID, Aulas Premiere, e eu já tenho organizado tudo lá dentro, todas as fotos que eu vou usar, todas as músicas que eu vou usar, todos os vídeos que eu vou usar, isso é importantíssimo que você faça. Então eu quero, por exemplo, um vídeo, então eu entro na pasta Vídeos, eu quero um videozinho, por exemplo, um vídeo de um cliente de Grasmec, gravações 8 do 8, eu tenho câmera Sony, que é uma Cancorder, essa câmera Cancorder eu gravo no formato MTS, e eu tenho, por exemplo, uma câmera Canon, uma DSLR, que grava no formato MOV ou MP4, mas aqui eu gravei no formato MOV. Então digamos que eu quero, sei lá, eu quero usar este vídeo aqui, Ctrl pressionado este, quero usar também, sei lá, este aqui. Vou dar uma Bridge, Open, então ele está importando os meus arquivos. Ó, importando arquivos, importou. Uma outra coisa que você pode fazer já aqui, eu quero te mostrar para você, antes de a gente trabalhar para cá, quando você vai importando, vai ficando uma bagunça, né? Então o que você pode fazer? Vamos criar aqui, ó, New Bean, uma nova pastinha, vamos chamar essa pastinha aqui de Vídeos. Vídeos. Conforme você for trabalhando, você vai ver que você vai ter muitos vídeos, então você pode colocar dentro da pasta Vídeos depois, entrar aqui dentro e criar aqui uma outra pasta, digamos, chamada Vídeos, sei lá, Vídeos externos, Vídeos por do sol, Vídeos entrada da noiva, Vídeos, entendeu? Você vai montando como você preferir, basta que você vá criando uma pastinha aqui. E eu vou colocar esses vídeos, então aqui vou selecionar este, Ctrl, este, este, e só vou arrastar para cá. Veja, então eu tenho só uma estrutura agora chamada Vídeos. Vou entrar aqui, aqui estão os meus vídeos, e agora eu vou importar de novo, botando direito em Import, ou simplesmente para importar, vou te dar uma dica aí, você dá um Ctrl e de Importação. Não quero mais os vídeos da câmera Canon, agora eu quero da câmera Sony. Então eu vou pegar, digamos, este, vou pegar, sei lá, este, e vou pegar este. Vou abrir, veja que agora ele veio direto para cá, não veio para cá. Por quê? Porque estão na pasta Vídeos. Então eu posso fechar a pasta Vídeos aqui, e quando eu quero ver a pasta Vídeos, basta que eu dê dois cliques e ele vai abrir a pasta Vídeos. Agora é o seguinte, junto nessa pasta Vídeos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, dá dois cliques de novo para importar, vou ver aqui no Vídeos, agora eu quero imagem de drone, tá? Drone, aéreas, aéreas, vou pegar uma imagem aqui de drone, do meu drone, que eu fiz aqui da minha cidade, sei lá, essa imagem aqui, ok? E vou abrir. Perfeito, aqui está então no formato MP4. Então eu tenho o formato MTS, tenho o formato .move, tenho o formato MP4. E cada formato, dependendo da configuração da câmera, gera uma qualidade de vídeo. Então deixa eu mostrar no modo, está no modo Visualização de Ícones, vou colocar o modo Lista. Então aqui aparece, olha, o nome do arquivo, tá? Aqui está dizendo que ele tem áudio e vídeo, isso aqui tem só vídeo, não tem áudio, deve ser imagem de drone. O frame rate que foi gravado, há tantos frames por segundo, aqui na timeline, vou te mostrar o que é isso aqui, tá? Aqui a duração do vídeo, ok? Média de duração, e aqui eu tenho, olha, informação do tamanho, ó. Aqui todas elas foram gravadas em 1920x1080, todas elas. Ou seja, todas elas estão em Full HD, tá? Informação de áudio, 48 mil, tirando imagem de drone. Bom, então aqui eu tenho todas as imagens Full HD, beleza? Vou importar mais uma aqui, ó. Vou importar mais uma imagenzinha aqui, deixa eu ver. Vídeos, vídeos da internet. Aqui são imagens que eu comprei da internet para poder utilizar em alguns projetos e tal. Tem algumas imagens, sei lá, digamos essa aqui. Essa aqui é formato MPEG, tá vendo, ó. MPEG, esta aqui, ela tem formato menor, se não me engano, é. Essa aqui é 852x480, então veja que ela é, ela é praticamente metade do tamanho de resolução dessas outras aqui. E também não tem áudio, tá? Tá, mas o que significa, Cid? Que na hora de editar, eu vou ter que ver. Porque se eu for editar em 1920x1080, esta aqui eu já não vou poder usar. Por que não? Porque eu vou ter que esticar ela, vou ter que aumentar o tamanho dela, vai perder qualidade. Então, você tem que cuidar na hora de edição. Mas isso aqui eu vou te mostrar um pouquinho mais à frente aqui, tá? Então, veja que é muito simples instaurar nessa área de project, né? Olha só. Criei uma pastinha vídeos, agora eu vou criar, digamos, uma pastinha chamada... Opa, desculpa aqui, ó. Vou criar agora uma pastinha chamada sons ou áudios ou músicas. Geralmente tem um áudio que você vai usar no seu projeto, né? Que é uma locução. Se eu tiver, tu vai criar uma pastinha chamada locução ou off ou áudio. Mas eu tenho só músicas, então eu vou colocar aqui músicas. Ok? Entro na pastinha músicas e agora aqui botão direito importar. E eu vou criar, eu vou importar, então, na produção CID. Aliás, produção CID, que é a ULIS Premiere, músicas. Eu peguei umas músicas aqui, que é do pendrive aqui da minha esposa, aqui do carro. Vou pegar uma musiquinha, deixa eu pegar uma trilhazinha que tem aqui. Eu sei que tem uma trilha pra cá, aliás. Aqui, ó. Sei lá. Digamos essas duas aqui, tá? Eu vou usar. Open. Aqui está. Aqui estão as músicas, formato de som. Modo lista. As duas são formato MP3. MP3 é um formato padrão, muito utilizado, né? Pra som. Ok? É um formato com compactação, com compressão. Eu gravei um curso de Adobe Audition, onde eu falei muito sobre isso. E o formato Wave, Wav é um formato nativo. Então, teoricamente, teria mais qualidade, tá? Mas, dependendo da frequência do teu MP3 aqui, 48 mil. As suas informações que ele me trouxe aqui, 48 mil. Beleza. Então, basta que está prontinho para ser usado. E agora, eu também posso criar uma pastinha chamada Fotos ou Imagens. Claro. Ainda essas pastinhas tu vai entrar e depois tu vai criar mais pastas de acordo com a sequência que você tem para importar, tá? Então, aqui agora eu vou importar o quê? O que eu vou importar? Algumas fotos. Aqui tem as pastinhas, ó. Tem a pasta da agricultura, asfalto, assistência, comida, educação, sei lá, educação. Aqui eu tenho várias imagens de educação. Só que eu tenho um grande problema nas fotos, tá? Porque se eu for editar, por exemplo, em Full HD, que é a resolução dos meus vídeos, 1920x1080. Então, vou precisar que essas imagens estejam nesta resolução. Senão, eu vou deformar e vou esticar todas elas, ok? Então, eu vou importar umas duas aqui, ó. Só para a gente ver se daria. Open. Então, eu tenho duas fotos de educação. E vou importar também outras fotos aqui de natureza. Natureza é mais fácil a gente conseguir umas imagens com uma resolução boa, né? Aí está. Prontinho. Então, agora eu posso começar a minha edição, ok? Então, dessa forma, eu consigo importar e organizar a minha área de project, ó. Projeto aula 1, que é o nome do meu arquivo. Aqui em cima, ó. Projeto aula 1, ok? E agora, na próxima aula, vamos ver como é que funciona aqui a nossa timeline e nosso monitor de visualização. Certo? Então, vejo você agora no nosso próximo tutorial. E agora, vamos ver como é que funciona aqui, ó. E agora, vamos ver como é que funciona aqui, ó. E agora, vamos ver como é que funciona aqui, ó. E agora, vamos ver como é que funciona aqui, ó. E agora, vamos ver como é que funciona aqui ó. Obrigado.